O resultado, a vitória por 2 a 1 da equipe do Fortaleza E aí o Mattsson com a bola, já levantou Nário, toque de cabeça GOOOOOOOL Do cavalo de aço do Imperatriz Matheus João Eu falava agora, fez seu primeiro gol como profissional contra o Fortaleza E já faz o segundo A bola do Mattsson na cabeça do Matheus João Que mergulhou e cabeceou para o fundo do gol Reveja, excelente cruzamento do Mattsson Cabeçada e bola no fundo do gol Não deu para o Flávio Henrique Festa do Matheus João, festa do cavalo de aço 1 para o Imperatriz 0 para o River Natal em 2018 Vamos ver o Hudson novamente Cruzamento, bola para a área Olha o Imperatriz GOOOOOOOL O cavalo de aço Joelson Número 11 Mais uma vez Com o Hudson pelo lado direito O cruzamento para a área Joelson Com requintes de crueldade Batendo no canto esquerdo do Vitor Souza Empatando a peleja por aqui Um para o CRB Um para o Imperatriz O campeonato para cima de dois marcadores do esporte Ele tenta o lançamento dentro da área Escorou Cabe a batida Cezinha clareou Fez o bivão Bateu GOOOOOOOL Vai Imperatriz Vai Cezinha Pela construção da jogada Um golaço do cavalo de aço Está aí na tela para você Joelson colocou Do Santos escorou Troca de passe Estabelou Não está mais comigo Bola no gol Cezinha Acontece aqui na ilha Coloca fogo na partida Agora Esporte 2 Imperatriz 1